Bem-vindo ao Tuba News, a sua fonte de informações sobre os tubarões e os seus amigos. Tuba News! Bom dia, eu sou o Tubarão Repórter Galéo. E eu sou a Tubarô Repórter Jingle. E está começando mais uma edição do Tuba News, o seu jornal marinho. Hoje, vamos falar de um assunto que preocupa todos nós. Os humanos. Quem são esses animais afinal? E por que eles gostam tanto da água? Já que especialistas comprovam que eles não são marinhos? Para falar desse assunto tão importante, trouxemos alguns convidados. A Boto Cinza e o Manóloga Sotália Certa, o investigador golfinho Túrcio Trunca, e o nosso prefeito Peixe Boi, que está nos prestigiando com sua ilustre visita, o ilustríssimo Manato Sirenio. Aos nossos convidados, agradecemos a presença de todos vocês. Lembrando que, mesmo sendo predadores naturais de alguns animais aqui presentes, como o turiço, que é um golfinho, o nosso jornal é um jornal moderno, e não pretendemos machar a nossa reputação com esse tipo de... incidente. Para darmos início à nossa roda de conversa, passo a palavra para a nossa especialista em humanos, Sotália, com nossa primeira pergunta. Por que os humanos passaram a frequentar nossos mares? Bom dia, Galeu, Jingle e todos que estão nos assistindo. Bem, essa é uma pergunta interessante, que na verdade tem mais de uma resposta. Os humanos são atraídos para o mar por várias razões. E a principal parece simples. A vida na Terra é sem graça. Aparentemente, eles veem o mar como um tipo de lazer. Mesmo correndo o risco de se afogar, eles nadam e boiam, e alguns até sobem em pedaços grandes de madeira para ficar brincando com as ondas. Tudo por diversão. Outro fator é que eles também parecem se alimentar de peixes e constroem redes elaboradas ou objetos gigantes para pescar. Como nós fazemos. Mas de uma maneira muito mais eficiente. Eles pegam tantos peixes que às vezes fica difícil para nós, moradores do mar, acharmos algum para nos alimentar. Nossa, que interessante, doutora. Eu não fazia ideia de que eles usavam o mar para o lazer. Afinal, eles também constroem aqueles canos gigantescos para despejar todo o lixo deles no mar? No nosso mar. Mas que animais peculiares. Não concorda, investigador Túrcio? Além de peculiares, são muito feios, repórter Giggly. Concordo. Bota feio nisso. Pois é. Mas eu não vou meter muito a esse fato. Já que por algum motivo os humanos apreciam muito nós golfinhos. Eles dão peixes para a gente, só porque saímos muito bem nas fotos. Além de adorarem alguns dos nossos truques. Lembro da vez que passei por boa viagem lá em Recife. Rapaz, me arrependi da viagem porque não encontrei um peixe sequer. Só um monte dessas criaturas se banhando na praia com as roupas ridículas. Um deles até gritou. Olha, mãe, um golfinho. Ah, vá, meu querido. Obrigado por me notar. Agora me vê um peixe aí, menor. Mas os animais marinhos que mais encontrei foram tubarões. Ficavam perto daqueles objetos gigantes de pesca, aproveitando os restos de peixes e camarões que os humanos jogavam na água. Os pobres coitados pareciam famintos. Bem colocado, investigador Túrcio. Muitos humanos devem achar que nós atacamos eles por estarmos com fome. Mas a maioria das vezes é porque nos confundimos. As águas de boa viagem, por exemplo, são muito turvas. Fica difícil de ver onde estou nadando. Tem até uma história que aconteceu com um amigo meu. Ele estava nadando e achou que um pé de um banhista fosse uma deliciosa raia ou uma gaivalda se afogando. Só depois dele ter dado uma mordidinha, ele percebeu que se tratava de um pé. Que nem era tão saboroso. Quer dizer, ele me disse. Quando ele foi tentar pedir desculpas, o humano já tinha sido socorrido para a terra firme. É... Galeu. Todo mundo sabe que as histórias aconteceram com você e não precisa se constranger. Todo mundo sabe que mesmo que os tubarões tigres sejam agressivos e comam até coisas como latinhas de cerveja e garrafas de plástico, você não atacaria aquele humano de propósito. Não é mesmo? Hum... Não, não atacaria. Foi uma experiência assustadora até para mim, um tubarão tigre. E por falar em ataque, vamos ao vivo agora com nossa repórter de campo, Leucas Rocha, que vai tentar entrevistar algum banhista para tentar entender o lado dos humanos nessa história. É com você, Leucas! Bom dia, Gingli. Bom dia, pessoal que nos acompanha em suas conchas, buraco de coral, anêmonas e de outros lugares do mar. É isso mesmo, estou aqui na praia, nesse dia solarado, e vamos tentar aqui entrevistar algum humano com isso. Olha lá, estou vendo duas senhoras nadando aqui no fundo. Bora lá falar com elas. Senhoras? Aí eu falei. Nada disso. Eu sou sua mãe. E quem manda nessa casa ainda sou eu. Senhoras, gostariam de dar uma palavrinha sobre o que vocês pensam de nós tubarões? Márcia do céu! Está aí um tubarão? Isso mesmo, eu... Misericórdia, é sim! Corre, Clécia! Quer dizer nada, Clécia! Socorro, senhor! Calma, senhoras. Eu não vou atacar vocês. Eu só quero entrevistar. Ele está vindo atrás da gente. Ai, minha Nossa Senhora! Eu te avisei que isso não daria certo. É... Parece que perdemos a conexão com o Leucas pessoal, mas voltaremos com ele a qualquer momento. Dando continuidade com a nossa entrevista, gostaríamos de saber se os humanos têm conhecimento de que suas construções podem afetar diretamente a ocorrência dos tubarões em áreas que antes não frequentávamos. E para falar um pouco sobre isso, entrevistamos uma senhora tubarão que manifestou a sua indignação. O que eu acho dos humanos? Terríveis! É isso que eu acho. Eles botam a culpa toda na gente, mas destruíram os mangues que eram nossa maternidade. Quando eu estava esperando o Jefferson, meu filho, isso foi em agosto. Fizeram a transposição dos rios que ajudavam a gente, né? Então pense no perrengue que foi pra mim ter que encontrar um lugar pra ter esse menino. Isso é um descaso. É. Realmente a senhora aí mostrando sua indignação que não é só dela, mas de todos os tubarões. Doutora Sotália, a senhora poderia comentar um pouco sobre isso? Bem, o que acabamos de ouvir da senhora foi nada mais que a consequência de empreendimentos que não levam em consideração a população marinha. Os humanos muitas vezes tendem a fazer isso. Constroem grandes casas de concreto, chegam com seus grandes aparatos flutuantes de metal e tomam um espaço que não é deles. Em uma das minhas entrevistas, eu entrevistei uma ave marinha e ela me contou que isso acontece com outros ambientes também, como florestas terrestres. Eles ocupam o espaço de outros animais e esperam que eles lidem com isso. Simples assim. Mesmo tendo afinidade com alguns humanos, muitos deles foram responsáveis pela morte de muitos da minha espécie, os Peixe Boy. Uma coisa que me chamou a atenção na fala dessa senhora foi o mês que ela falou que iria ter o neném. É nesse período que os leitos do sul e do sudeste se intensificam, mudando as correntes marítimas e levando tubarões fêmeas a irem direção a Recife, especialmente tubarões cabeça chata, não é mesmo? Eu tenho essa vaga lembrança porque já peguei essa rota em uma das minhas várias viagens. Isso mesmo, Sr. Túrcio. A minha prima, que é uma cabeça chata, falou que os estuários que são locais de encontro dos rios com o mar são os locais mais frequentados pelas mamães tubarões, além de uma excelente área de procriação. Se não me engano, isso acontece entre os meses de setembro e julho. É interessante você ter comentado isso, repórter Jingle, pois nos meus registros são os períodos que mais ocorrem incidentes com os humanos. Infelizmente, os tubarões têm tido muito contato com os humanos depois da criação dos seus empreendimentos. E os grandes canos que você comentou também são responsáveis por gerar a turbidez da água, que é quando não dá para enxergar tão bem dentro d'água. Nós, botos e golfinhos, como o Sr. Túrcio, não temos tanto esse problema, graças à nossa ecolocalização. Mas isso é um assunto que pode ficar para outra reportagem. Enfim, a turbidez da água deve ter sido um fator responsável pelo acidente entre você e aquele banhista, Sr. Galeu. Sim, sim. Aquele dia eu não consegui enxergar uma barbatana na minha frente. É, atenção! Parece que conseguimos recuperar o contato com nosso repórter de campo, Leucas Rocha, e ele... Minha nossa! Ele foi capturado? Você está bem, Leucas? Sim, reportejinho. Aconteceu tudo de maneira muito rápida, e ainda bem, de maneira indolor. O que aconteceu, Leucas? Fala logo. Oxi. Calma, repórter Galo. Eu vou falar. Está tudo sob controle. Eu fui recolhido por alguns humanos que não estavam usando roupas de banho. Eles me pegaram, me mediram, me pesaram e colocaram um troço bem maneiro na minha barbatana. Eu sempre quis ter uma tatuagem ou algo assim, mas esse aparelho é bem descolado. Só isso? É, acho que sim. Então não te machucaram? Não, não. Estou de boa. Ok, ok, repórter Leucas. Muito obrigado por essas informações tão curiosas. Gostaríamos de perguntar aos convidados se eles têm alguma ideia do que acabou de acontecer. Bem, minha cara. Tem um projeto voltado para a preservação da minha espécie e que alguns humanos, não só esses pesquisadores, realmente se preocupam com o nosso bem-estar. Eles constroem lugares que funcionam como abrigo e hospitais para que espécies feridas possam se recuperar. É um trabalho realmente esplêndido. Então quer dizer que nem todo humano é mau e perigoso? Exatamente. Fascinante. Realmente eles são bobos e têm um gosto terrível por roupas de banho, mas convenhamos que alguns são realmente legais. Acho que se eles lembrarem da nossa existência e que precisamos de espaço, creio que vão aprender a dividir melhor esse ambiente e tudo vai se resolver. E se ficarem longe dos tubarões, especialmente os cabeças chatas como o Leucas e os tigre como o Galeu? O que você quer dizer com isso, Gingli? Está dizendo que eu não sou boa companhia? Ou que eu sou muito agressivo, é isso? Só porque vocês tubarões lixas são todos paz e amor, acham que podem falar mal da gente? Calma, Galeu. Não me leve a mal. Mas vocês, tubarões tigres, são muito pavio curto. Além de não serem muito exigentes com as refeições de vocês. Você é uma excelente companhia. Mas a gente não quer ver banhistas sendo mordidos acidentalmente, não é mesmo? Bem, é... Você está certa. Sabe, comecei a fazer aquela terapia que você indicou e estou controlando mais a minha raiva. A gente fala disso depois da reportagem. Então, ficamos por aqui. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados. E tenham todos um bom dia. Um bom dia. Fiquem agora com a nossa amiga Fátima dos Mares, que vai trazer dicas de como decorar seu recife de coral. Até a próxima. Gostou dessa história? E o que acha de ouvir um cientista falando um pouquinho mais sobre? Confere só. Olá, me chamo Leonardo. Eu sou biólogo e mestre em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu trabalho com um grupo de animais bem interessante, os tubarões. Esses animais, eles são predadores de topo. Isso significa que eles se alimentam de todos os outros animais. E nenhum outro animal se alimenta dele. Apesar de muitas pessoas terem medo, eles são animais bastante importantes para a saúde dos oceanos. Porque normalmente eles se alimentam dos animais doentes e velhos. Mantendo assim o oceano mais saudável. E também auxiliam para controlar as populações de outros animais de suas presas. Uma espécie de tubarão que eu acho bastante interessante e que eu estudei durante a minha graduação e mestrado são os tubarões tigre. Eles são animais fantásticos. São bem diferentes porque eles têm umas listras ao longo do seu corpo. E por isso tem esse nome de tubarão tigre. E eles são animais generalistas. Ou seja, eles se alimentam de diversos outros grupos de animais. Como peixes, mamíferos, répteis, marinhos, como as tartarugas e até aves. Uma coisa bem interessante desses animais é que eles mudam os hábitos alimentares conforme a idade. É um pouco parecido com a gente, né? Quando a gente é bebê, gosta de leite e vai ficando mais velho, começa a mudar os hábitos alimentares. E os tubarões tigre, quando eles são mais jovens, eles se alimentam mais de peixe. E conforme eles vão crescendo e se tornando adultos, eles gostam de se alimentar de outros grandes grupos de animais. Como tartarugas, golfinhos, aves, raias e até mesmo outros tubarões. Esses animais, eles são migratórios. Eles realizam migrações e eles aprendem ao longo do tempo, conforme eles vão viajando, o local que tem mais comida em uma certa época do ano. Por exemplo, no hemisfério norte, na época de reprodução das tartarugas. Tipo, alguns animais aprendem isso e vão migrar para lá naquela época. Mas isso é um aprendizado individual. Cada um vai aprendendo o seu caminho de acordo por onde eles migram. Mas apesar deles serem animais que podem realizar grandes migrações, eles também podem ficar residindo no mesmo local. Ficar numa área ali que ele acha confortável e que tenha bastante alimento para ele. Desde minha graduação, eu realizo pesquisas em Fernando de Noronha. É uma ilha com uma grande diversidade e abundância de animais. E lá tem bastante tubarão tigre. E por isso que fui realizar pesquisa lá. E a partir das nossas pesquisas, o que a gente fazia? A gente pescava os tubarões, colocava eles em cima do barco com todo o cuidado. Tirava algumas medidas do seu comprimento. E tirava um pedacinho de tecido bem pequeno para fazer estudos genéticos. E colocava nele como se fosse um piercing, que era um transmissor. Esse transmissor, ele transmite dados e informações para o satélite. E daí a gente consegue baixar essas informações no nosso computador. É como se fosse um GPS. Então, para onde o tubarão vai e ele põe a sua nadadeira para fora, a gente consegue saber onde ele está. E assim a gente consegue fazer uma rota de todo o seu caminho. E é bem interessante ver o quão diferente que esses animais se deslocam. O comportamento deles é bem diferente um do outro. Alguns animais tendem a ficar ao redor da ilha. Sempre por ali, onde tem sempre comida fácil. Outros preferem migrar, vão para o meio do oceano, procurando outras ilhas. Alguns outros podem vir para a costa. E tem um caso bem interessante, que foi fruto do nosso grupo de pesquisa, de um indivíduo. O nome dele era Lampião, mas a gente costumava batizar esses animais, né? Dando alguns nomes. Eles recebiam tanto a identificação como RG, quanto um apelido. Um nome carinhoso, vamos dizer assim. E o Lampião, ele cruzou o Oceano Atlântico, saindo lá de Fernando de Noronha, foi parar na costa da África. Infelizmente, esse animal, ele foi pescado, porque esse transmissor, ele começou a transmitir em terra, fazendo os percursos das ruas da costa do Marfim. Então, acreditamos que o tubarão foi pescado. E daí, esse transmissor seguiu nesse carro. E isso é um fato bem interessante desses animais. Eles podem tanto ficar num mesmo local, quanto migrar por grandes distâncias e até cruzar os oceanos.